E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gbidge, e essa aqui é mais uma parte de Dragon Ball Z Bulls Fury. Pra Elite Clássicos, eu achei que a espera já tava aqui no episódio passado, mas tá na porcaria do trem. Se eu soubesse que tava no trem, já é pro trem, né? Não precisava perder tempo. Eita, agora é o que? É uma cutscene? Isso é um assalto, não faço nada engraçado. É, né? Mãos para o alto. É meu marido, não sei o que, meu marido. Você vai ver seu marido. Toca o mesmo errado. Nível 2. Agora sim, a Magista tá valendo a pena. Gasta bem mais. Compensação. Nossa, quer isso? Indiana Jones? Plano de trem em trem? Isso aqui é um jogo antigo de Indiana Jones, mas deixa isso pra outra parte. Pera aí. Sai seus vermes. Agora eu sei fazer o caminho me errar mais forte. Eu tô quase upando. De novo. Pular aqui. Opa. Eita, esse cara vai morrer tão rápido. Não é até pena. Olha só que legal. Igual tem ficando fodão. Pra quem achava que eu tava fazendo merda colocando em magia. Eu mesmo achei isso. Ah, vou daqui, pá. E vamos lá. É porque faz tempo que eu não jogo realmente. Acho que eu nunca cheguei a investir muito em magia pra perceber essa diferença com o Kamehameha no nível 2. E fora que você tem o trabalho de... Cara, tome meu amigo. Tome. Olha, ele não tá descendo magia porque eu tô batendo nele. É assim, tá bom. Então tome. Uff. Passou a manteiga. Ô, amizade. Ai, minha amizade. O resto. Inimizade, né? Ele não é meu amigo. Então tome aqui. Esses caras são mais fáceis. Não preciso nem gastar aqui. Vamos dizer assim. E um babaquinha. Pra morrer mais fácil. É, o problema é que... Droga, se eu tivesse descido na primeira parte, não. Eu espero até a última. Olha o chefão aqui. Aqui é quase Double Dragon. Vamos lá. Se bem que tá mais pro Final Fight, né? Final Fight 1 que ele vai de... De trem. Ah. Peraí, não posso soltar magia? Ah, esse é chefão. Ah, não é chefão. Obrigado pra me salvar. Cara, um trem desse só tem quatro pessoas. Ou então os bandidos pagaram também. Sem problema. Mas eu tô achando essa esfera do dragão. Ah, tudo bem. Eu quero essa esfera do dragão. Eu quero, eu quero, eu quero. Obrigado. É, se vocês não me dessem, eu ia roubar vocês, né? Desculpe. Cadê aqui? Beleza. Agora eu vou ter que voltar e vou fazer um pequeno cortezinho. É isso aí, galera. Até, mas... Olha só. Não precise nem fazer um corte muito grande. Aqui já tem uma partezinha. A da esse idiota. E me transformar... Não, eu vou me transformar não. Porque se eu me transformar, ele sai aqui destransformado. Isso é estranho, né? No 2, não. No 2 você saia como queria e foda-se todo mundo. Próxima esfera. Vamos mais ou menos pra cá. Pra cá. Tá vermelho, então. É muito próximo. É na pirâmide, então. Vamos entrar aqui. Vamos ver se sou eu... Se sou eu com o Goten ou com o Trunks. Nível 80 é o Trunks, né? Vamos ver se ele tá no nível 80, que eu não lembro disso. Vamos descobrir na raça. Hum, não tá. Qual o nível que eu tô? Não, é isso que vi. 66, cara. Peraí, já volto, viu galera. Opa, voltando aqui pra parte da pirâmide. Eu upei um bocado aqui. Foi até fácil naquela parte do Goten, lá do deserto. Foi só difícil de achar. Mas até então foi fácil. Vou pôr um pouquinho de magia aqui. Eu vou precisar pra um certo... No caso do Trunks, eu vou precisar um pouco mais de magia. Vou botar a defesa aqui pra ficar um pouquinho melhor. E assim tá perfeito. No caso eu vou investir mais em força. Só que... Aquela técnica de paralisar gasta muito... Muito Ki. Então... Eu testei uma vez lá. Praticamente... Foi uma vez pra... Ficar zerado. Então deixa eu usar essa do Vegeta aqui. Já que eu não tá usando ainda. Isso eu não posso usar ainda. Só no 91. E por enquanto eu posso usar alguma coisa. Boa. Certo. Esse aqui é a Máscara do Demônio. Vou ficar fodão. Por enquanto essa... Deixa eu ver se tem só mais outra lá embaixo. Não. Vou cus. Red. É. Ó. Ganharia um bônus se eu... Se eu opar. Mas só no nível 100. Então... Depois eu vou ficar usando isso aqui. Possivelmente eu ganhe um ponto a mais. Eu vou até testar isso. Não gosto. Tem. Acho que cheguei no nível quase isso. Ó. Esse daqui eu catei com Trunks. É um item bom. Preciso nível 83. Então daqui a pouco... Eu cheguei exatamente no 80. Pra vocês verem aqui. Como eu... Eu gosto de tentar seguir, né. Pelo menos. O máximo próximo possível. Isso que é isso aqui. Uma bunda. Ô amizade. Se sair a bunda eu tô no buraquinho. Certo. É só... Desenho mal feito mesmo. Que é isso. Eita, pô. O cara empurrou o Trunks. Espeçadinho. Se liga pra onde você está indo. É... É um desafio. Adotou o desafio. Ah, tá. Me perdoe. Tô atrás de múmia. Blá, blá, blá. Esse lugar é alma odiçoada. Você quer dizer... Aí, no caso, é o seguinte. Esse cara, ele é um sacana. Ele vai querer que eu entre lá. Salve quatro dos homens dele. Ô amizade. Ele tem quatro machos. Eu vou ter que salvar os bofs dele. E ele vai me entregar isso pra ele do dragão, né. Se fosse eu de verdade. Eu dava um burro nele e matava. Aí... Simplesmente... Ué, você viu. Eu usei um alarme que já foi pro saco. Já não posso usar de novo. Então não vamos deixar nada equipado. Só aqui mesmo. Até matar o máximo possível. E só avançando. Primeiro eu vou pela direita. Isso aqui é o que? Buraco, é? Não posso andar. Ah, posso. Só não tô enxergando. Vou entender. Se você tá magia, dá pra enxergar? Não. Esse jogo não é tão bem feito assim. Certo. Difícil? Achei um. Beleza. Segundo homem. Ok. Entendi. Certo. Eita. Esqueci que não sei por onde ir. Pra cá. Aqui não vai. Pra baixo. Vai. Tentar, né? Abaixo tá indo. Abaixo direita. O inimigo já era. Deixa eu ver pra cá. Pra direita agora. Pra direita agora tá indo. Pra cá. Sai. Cafezinho. E eu cheio de papel higiênico. Brincadeira, né? Pra... Ó a droga. Beleza. Piramidezinha básica, né? Muito amaldiçoada, por sinal. Tem mumi em tudo que é canto. O meu visto era mumificado. Quem realmente importava. Mas aqui, pelo visto, qualquer cachorro é mumificado. E pior que o cara passa, sei lá, uns mil anos aí dentro da pirâmide. Aí eu chego lá com o Trunks. Com o Morro Mato. Possivelmente esses caras não morram. Ou talvez só sofram com magia. Vamos ver se... Isso procede. Deixa eu... Deixa eu tentar assim mesmo, vai. Não. É, eu não tô matando. Destruir. Mas eu acho que ele vai se levantar. Eu não tô ganhando XP. Então não tem pra que eu ficar... Tocando esses idiotas. Certo. E agora? Eu caio ou não caio? É, eu vou ter que... Soltar um poder dele aí. Não, não pegou? Agora pegou. Perfeito. Aqui embaixo não tem nada. Ok, entendi. E aqui em cima? Também não. Mas tem uma bolinha aqui. Beleza. Puzzle impossível de se resolver. Eu nem tinha... Chegado nessa parte aqui. Porque assim, normalmente eu treino um pouquinho antes pra saber o que eu vou fazer. Só que essa parte aqui tá totalmente... É... O que eu lembrava, vamos dizer assim. E... Já que... Não me lembro de muita coisa. Não poderia ficar difícil. Mas como você vê que os puzzles são muito simples. Só pra você sair destruindo essas porcarias aqui. Que ficam reaparecendo. E pro último lado, que eu espero que tenha alguma coisa importante aqui. Porque eu tô andando muito. Pra simplesmente voltar pra alguma sala. Vou ficar meio puto se eu fosse tiver só voltando. Acerta um múmia. Uma múmia já era. Outra múmia. Estranho, né? Cadê as próximas? Ou... Ela já sai. Eu tô de camper já. Pronto. Matei todas. Nada de Zelda? Ok. Que é... Seria um item no caso, né? Eu tava esperando. Pra cima então. Pra cima e avante! Para o alto seria, né? Para o alto e avante. Certo. Vamos matar esses carinhas. Não tem ninguém aqui. Possivelmente a última. Ou é um chefão. Ou então é algo importante. Ah, o cara tava escondido aqui. É. Ainda bem que você conseguiu respirar aí dentro. Parabéns. Salvei. Mais um. Vamos pra baixo então. Vai. Faltam só dois pra terminar essa porcaria de dungeon. Pera aí. Pô, travando tudo, hein? Opa, droga. Não. Sou muito inteligente, né? Ah, eu não posso pisar aqui. Eu fico pisando. Não é que legal. Deixa eu ir pra cá. Faltou um, né? Vai ser idiota. Deixa eu ver. Eu já fui em todos os... Pera aí. Já fui em todos os lados? Ah, falta aquele em cima ainda. Completar aqui eu já... Já fecho o vídeo. Que eu não sei quanto tempo passou. Porque eu fiz alguns cortes e eu tô jogando ao mesmo tempo que eu tô falando. Então, mesmo com o cronômetro ali em cima, tá rolando tanto tempo que eu não sei. Tentei calcular, mas eu fiz dois cortes, né? E eu já não lembro quanto tempo que passou, realmente. Sai. Passar pra cá. Mais rápido. Tem muita gente junta pra não ter nada aqui. Sério. Deixa eu... Tá correndo pra onde, amigo? Ai, droga. Papo é gênico. Deixa a pessoa lenta. Isso daqui eu preciso lembrar disso? Pronto. Mais aqui pra cima. Salvar deve ser um chefe. Eu não tenho medo de chefe. Oh, abriu, hein? Não abriu. Não acredito que vai ser um puzzle desnecessário a essa altura do campeonato. Então, vamos lá. Deixa eu só ver qual é a primeira parte do puzzle. Eu não vou enfrentar vocês. Pronto. Beleza, abriu um pouco. Vamos agora para o outro. Ó. Eu acho que vai me dar trabalho. Acho que eu não posso cair, mas mesmo assim... Dá pra desenrolar. Só não sei se eu tô indo pelo caminho certo. Até agora, né? So far, so good. So what? Tem mais uma partezinha ali do outro lado. Bem, galera. Eu realmente acho que eu não tenho mais tempo. Eu não tô cronometrando aqui. Eu vou deixar para o próximo vídeo. É isso aí. Até mais.